Como é que é Javalis? Bem, como eu disse vim a falar aqui de falar um bocado deste novo projeto, tem que ser muito rápido porque o tempo está curto e este projeto já está atrasado e tenho outros projetos para fazer e tem que ser rápido e ainda demora, mas aí as edições de vídeos etc. Demora um bocadinho a preparar. Portanto, posso ir direto, é um 8boy novo, nunca o deslizei antes, o que é que ele leva diferente? Leva o H4 que foi uma aplicação nova que eu fiz. Bem, foi uma aplicação nova que eu decidi fazer porque em alguns carros, devido à instalação elétrica, não dá para fazer só ligações na ótica, tem que ser no carro. Então, decidi aplicar a lâmpada H4, estes projetos usam sempre a lâmpada H1, não dá para outras H4, portanto, por isso é que eu adaptei e, bem, vou já apresentar o resultado do H4, tanto em painel, como ao ar livre. Sobre o olho de boi, o que é que ele levou? Bem, esta cor foi decidida para a cor do carro. O Angel Eye é este formato diferente, como posso mostrar. Ele deve estar a dar um bocadinho brilhante, na câmera não deve dar para ver bem, mas eu assim já mostro. E leva o Devil Eye. O Devil Eye, para quem não sabe o que é, o Devil Eye é um pequeno LED que é aplicado no olho de boi, que é para quando se liga aos mínimos, dar uma cor branca, vermelha, e neste caso é RGV, dá para ver várias cores, mas é para dar assim um estilo Devil Eye. Mais, este olho de boi também é encurtado aos 100%, ou seja, vai ter médios e máximos, como é normal, ou seja, vai ter médios e máximos da lâmpada e médios e máximos do olho de boi. E mais, 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 bem, acho que vou passar a mostrar o olho de boi. Bem, malta, como podem ver aqui, estou aqui a mostrar no painel, vou mostrar aqui o funcionamento do LED H4, bem, neste momento só está o médio da lâmpada, do H4, vou meter o máximo do H4 agora, como podem ver dá mais luz, H4 normal, se médio, máximo, ok. E agora, vou meter os 100% do olho de boi, cá está, 100%, 100%, 100%, vou pôr só os médios a dar do olho de boi, ok. E agora, o que é, ela, é sempre uma coisa mais, mais alta, é mais, e não vai ficar assim, com o fecho de baixo na lâmpada não está ligado. E aqui, está ligado. Bem, já vou lhe, como é normal, vocês já devem estar lá e tal, isto de ver no painel é tudo muito bonito. Nós queremos é ver isso mesmo lá fora. Portanto, já, cá estou a mostrar-vos. Como podem ver, bem, neste momento está a luz normal, está ali o efeito do olho de boi. Dá para ver que sim, tem um bom alcance, espalha bastante a luz, como vocês podem ver. E agora, vou meter o máximo do H4. Sem o 100% do olho de boi, realmente nota-se bem a diferença. É uma diferença brutal. Continua o fecho do olho de boi, ali em cima. E agora, vou abrir o olho de boi a 100%. Só um bocadinho, que vai-se notar muito bem a diferença, o que é 100% e o que é que é metade. Agora, vou passar mais, só um bocadinho. Cá está. Isto, é aos 100% do olho de boi. Como dá para ver, é muuuita luz. Atenção, isto é só um olho de boi a trabalhar, não são dois. Portanto, dá para ver bem a quantidade de luz que isto manda. Bem, espero ter-vos esclarecido algumas dúvidas. Está aqui o resultado. Vou agora também retirar os 100%. Aí está. Os médios normais, apenas só com o médio normal do H4 ligado. Vou tirar o olho de boi a 100%. Olho de boi a metade. Olho de boi a 100%. Cá está. Bem, Malta, espero que tenham gostado. Foi mais um vídeo feito à pressa, cheio de cortes, cheio de falhas. Sem algumas coisas por dizer. Espero ter esclarecido alguma coisa sobre este projeto novo. Brevemente vou lançar o projeto feito. Vou lançar outras novidades. Portanto, fiquem atentos em relação ao olho de boi. Mais uma experiência que estou a fazer. E acho que vai ficar brutal. Portanto, Malta, espero que tenham gostado e fiquem por aí. Parei! Olha aí! Tchau. Tchau.